Essa temática de monstros e vampiros geralmente é algo que não me interessa muito no terror. Talvez seja porque eu não acho vampiros tão assustadores assim. E provavelmente é por isso que eu gostei de Abigail, porque a vampira do filme não tá ali exatamente com a função de assustar quem tá assistindo, e sim de entreter. Esse entretenimento vem das particularidades da personagem, um assunto que eu vou entrar daqui a pouquinho, e vem também do fato do filme ser um terrir e não um terror, exatamente. Ou seja, se você tá procurando um filme pra se tremer de medo, pode pular esse. Mas se você tá procurando um filme pra se divertir e rir, aí sim você encontrou. Inclusive, antes de começar, pausa o vídeo e já comenta aqui embaixo se você gosta desse estilo de terrir, ou se você só gosta de terror mais sério mesmo. E se você é novo por aqui, já aproveita também pra se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Na história, um grupo de criminosos é contratado pra sequestrar uma menininha, filha de um cara muito, muito rico, na intenção de pedir um resgate milionário por ela. Eles conseguem pegar a menina, e o cara que contratou esse grupo leva eles até uma casa, que fica em um local mais remoto, pra que eles fiquem lá com a menina até que ele faça todo o acordo de resgate dela. Então o combinado é que eles fiquem com a menina ali dentro daquela casa por 24 horas. No meio da noite, eles se veem presos na casa, e logo eles descobrem o motivo disso. Acontece que a menininha que tá ali é nada mais, nada menos do que uma vampira, e ela vai fazer todo o possível pra acabar com a raça de todos eles, ou seja, pra que eles virem o jantar dela. Pense no filme Ready or Not, ou Casamento Sangrento. Se você assistiu e gostou desse filme, muito provavelmente você vai gostar de Abigail. Abigail foi dirigida pela mesma dupla que dirigiu Ready or Not, e a forma como a história se desenvolve é muito parecida. Pessoa ou pessoas tentando fugir de uma ameaça dentro de um determinado local, que por acaso em ambas as histórias é uma mansão. Ready or Not tem aí uma pitadinha de sobrenatural, mas Abigail acaba tendo muito mais, porque traz essa temática de monstro, vampiro e tal. E a nossa vilãzinha vampira tem as suas particularidades, que fazem com que ela se destaque de outros vampiros que a gente já viu por aí em filmes desse estilo. Começando pelo fato dela ser super carismática, na verdade eu tinha que começar pelo fato mais óbvio, né, dela ser ali pequenininha, uma menininha, uma criança. Mas voltando, ela é uma personagem super carismática, e isso é algo que era essencial pra esse tipo de história, porque é a Abigail ali contra toda aquela galera. Então se ela simplesmente se transformasse em um bichão, ficasse ali fodona, e só saísse atacando todo mundo, ia ficar muito mais do mesmo. Mas não, ela tem toda uma personalidade diferenciada, ela tem muito controle sobre a situação, é uma personagem muito segura da força e do poder dela, e muito neiga ao mesmo tempo. Ela tem diálogos muito bons, ela tem toda uma forma diferente de atacar as vítimas, eu acho que já deu pra perceber isso pelo trailer, que ela ataca com os passos de balé. Então imagina, uma vampira pequenininha, com aquela carinha ali de criança, atacando pessoas com passos de balé. Você deve estar pensando, ah, isso deve ser algo muito engraçado de se ver. E é, realmente é engraçado, mas ao mesmo tempo que é engraçado, é violento. E bote violento nisso, porque o filme tem bastante sangue. Quando eu digo bastante sangue, eu estou me referindo a pessoas explodindo e voando sangue pra tudo que é lado, piscina de restos de seres humanos, membros decepados, mordidas profundas, vômito de sangue que dura por um longo período de tempo, e por aí vai. O filme é um verdadeiro banho de sangue, e tem sim algumas cenas que dão um nojinho aí, mas honestamente, eu não acho que seja um filme impossível de assistir pra quem tem estômago fraco, por exemplo. Isso porque ao mesmo tempo que tem alguém ali perdendo a cabeça, tem algum outro elemento que faz com que a cena fique engraçada. Então acaba trazendo um equilíbrio que faz com que a história nunca fique pesada, por mais que ela traga galões e galões de sangue pra tela. E é por isso que eu disse no início do vídeo que esse aqui não é um filme pra quem quer se tremer de medo, e sim pra quem quer se divertir. Você realmente vai rir bastante ao longo do filme. Mas isso também não quer dizer que o filme não consiga criar momentos de tensão, porque ele consegue sim. Afinal de contas, você tem ali um ser sobrenatural, poderoso, fortíssimo, caçando um grupo de seres humanos comuns dentro de um lugar fechado. Então alguma tensão vai ter, por mais que essa tensão seja seguida de um alívio cômico sempre. Por se tratar então de um banho de sangue, o filme tem um ritmo ali mais agitado, tirando o pé do acelerador em poucos momentos. Mas na minha opinião, ele demorou um pouco pra engatá-la no início. Eu digo, pra chegar no momento em que eles descobrem que a menina é uma vampira e ela começa a atacar eles, sabe? Demora um pouco pra chegar até aí. Porque depois que eles sequestram ela e levam ela pro local combinado, existe ali todo um período em que eles só ficam falando besteira e mostrando suas personalidades. Ok, é o período que serve pra gente conhecer um pouco mais a fundo a personalidade de cada um, e isso é legal. Mas chega uma hora em que você se pergunta, pô, essa menina não vai mostrar logo os dentes, não? Então, na minha opinião, eles deram uma enroladinha ali no início. Mas tudo bem, o importante é que quando engata, engata mesmo. E é muito interessante a forma como o filme se desenvolve, porque ele traz algo de diferente em cada momento de ataque. Então, uma hora ela ataca partindo pra cima da pessoa pra brigar, outra hora ela já ataca de outro jeito, outra hora ela já mostra algum outro poder que eles não faziam ideia de que ela tinha. Não é aquela mesma coisa sempre, sabe? Ah, eles se escondem, ela acha eles, eles brigam, eles fogem e se escondem de novo. Até porque aquela galera ali não faz ideia de quais sejam as fraquezas daquela vampira, como é que mata ela. O filme até brinca com isso, mencionando outros filmes de vampiro, até Crepúsculo ele menciona. Então, eles pensam ali em tudo que eles já ouviram falar sobre vampiros de vários outros filmes que já foram feitos. Então, nem eles sabem e nem a gente que está assistindo sabe quais de fato são as fraquezas da vampira. Porque cada filme de vampiro tem o seu próprio universo. Tem várias semelhanças entre eles, né? Várias coisas, várias características de vampiros se repetem em filmes desse tipo, mas cada um tem o seu próprio universo. E principalmente as suas próprias regras. Então, acaba ficando imprevisível o que vai ou não funcionar com ela. Mas, nem tudo ali é imprevisível. Existem algumas partes ali da história que acredito eu que os diretores gostariam que fosse uma surpresa, mas se você assistiu o trailer e prestou bem atenção no trailer, você já entendeu muita coisa que não era pra você entender. Não vou entrar nesse quesito, porque se você assistiu o trailer e não prestou atenção nessas coisas, ótimo. Não assiste novamente e vai ver o filme assim. Me pergunto o que será que tá acontecendo com essa galera que faz os trailers, que eles estão entregando tanta coisa nos trailers recentemente. Meu Deus! Mas, graças a Deus, nem todos os plot twists foram perdidos. Ainda tem coisas no filme que vão te surpreender. Agora, eu falei da vilã carismática, acabei nem mencionando os outros personagens, né? Eles são bem estereotipados, mas são carismáticos também. É divertido acompanhar aquele grupo ali, a forma como eles conversam, as besteiras que eles falam. É divertido. Mas eles são carismáticos nesse nível, da gente se divertir vendo eles fazendo e falando besteira, não no nível de torcer pela sobrevivência deles. Eu me peguei torcendo pela sobrevivência de uma única pessoa daquele grupo, eu acredito que a maioria das pessoas também vai torcer pela sobrevivência dessa mesma pessoa. Mas é claro que eu não vou dizer se essa pessoa se deu bem ou não no final, mesmo que eu não tenha dito quem é. E por falar em final, nada novo sob o sol, essa também é uma parte que ficou mais previsível, mas eu não achei ruim, não. Tudo que levou até ali, fez o filme como um todo valer a pena. Eu me diverti bastante assistindo, e eu não fiquei decepcionada, porque era exatamente isso que eu esperava do filme. Quem viu o trailer, espera um filme divertido, espera rir bastante, ver bastante gente falando besteira, ver bastante sangue, e o filme entrega exatamente isso. E se você está assistindo o meu vídeo no dia em que eu liberei ele, Abigail estreia hoje, dia 18 de abril nos cinemas, e na minha opinião, vale a pena ir assistir. Se você for assistir, não esquece de voltar aqui depois para me contar a sua opinião, e não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Afinal de contas, eu falo de terror aqui, então se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.